Hoje estamos aqui na Naruto Jedi, só que numa versão galera, que você consegue comprar modos na loja Shinobi Sim galera, aqui no menu de loja você consegue comprar vários modos legais E pra isso eu chamo aqui meu amigo Paulo, porque Paulo, a gente vai fazer uma competição A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois vamos tirar um PVP com os modos que a gente comprar na loja Lembrando, não pode fazer crafting, beleza? Não pode fazer crafting E você só pode usar os itens que você comprar na loja Só que assim Paulo, você tá vendo que aqui tem um moda tipo MK1, Ricodô, Kurama Você não pode comprar direto o Ricodô ou o Barion, tá ligado? Você tem que ir evoluindo, tá ligado? Então é só isso mesmo, você entendeu como vai ser? Sim, beleza, entendi direitinho Ah, então é isso mano, faz tempo que o Paulo não aparece aqui, tá de Sasuke, etc Caraca, mas então Paulo, 10 minutos, mas você pode pegar o seu item inicial Você vê que você tem um spin, aí você vai ali no seu segundo aqui, no que tem a Kunai Aí você vai em spin e clica com o botão direito Eu peguei a marca da maldição, olha aqui ó Pronto Da hora, né? Não começa! Ah, e nós também tem 30 lucky blocks Paulo, eu não vou ficar aí esperando você não, tá? Porque tá valendo uns 10 minutos e bom O tempo muda, mas você vai perder como sempre, velho Porque não tem como, mano, o pai é muito desenrolado, velho Mano, eu vou juntar isso daqui também, galera Que talvez eu possa fazer uma gincana depois que eu ganhar do Paulo, né, velho Depois que eu... Caraca, Paulo Eu tô meio... Tô um pouco perdido ainda, depois de tanto tempo sem jogar, mas de boa Paulo, você sempre foi perdido, mano O Paulo sempre foi perdido, não tem escolha, mano Sempre, sempre foi perdido Não tem... não tem escolha Aí, perfeito, eu peguei tudo que eu queria Cara, se o Paulo demorar... Mano, se o Paulo demorar, eu vou até zerar o Minecraft, mano Porque, mano, galera, o Paulo é muito enrolado Vocês não tem noção, mano E, mano, essa versão aqui, galera Quem fez foi o meu amigo, tá ligado? A gente não pode disponibilizar pra download essa versão Porque o Jedi não gosta, tá ligado? O Jedi não gosta que modifica as adon dele Porém, eu vou deixar o canal desse meu amigo que modificou Pra vocês dar uma passada lá, tá ligado? Cara, é muita gente boa, faz adon, tem uma adon de One Piece muito, muito zica E se vocês quiserem mais vídeos como esse, você comenta, tá ligado? E também, galera, vocês podem até falar os próximos itens pra gente colocar no menu, mano Porque, bom, esse tipo de vídeo é muito da hora Ah, e antes de falar, tá, galera Tô copiando esse vídeo do Bruninho, tá ligado? Tô copiando mesmo, ele é meu amigo Eu falei que ia copiar E é isso, Bruninho Você tá vendo esse vídeo aí, mano? Que bem bonito de... Não, peraí Bem legal, bem legal Então ele é? É Ah, mano, esse daí eu copiei do Bruninho mesmo É isso É, Paulo, você conseguiu ter sorte na Lucky? Paulo Não, ainda não, consegui Nossa, mas o cabra enrolando Ah, mano, até pra responder esse cabra enrolando, né, mano? Oh, mano, o maluco enrolando da miséria, beleza 50 de TP Nossa, mano, o bagulho é... Quanto é o primeiro modo? Ah, o primeiro modo é bem safe Paulo, mano, não é por nada não, mas eu já peguei meu primeiro modo, mano Aqui Aham, já tô com o meu primeiro modo Ih, rapaz, toma Aí... Fale desse cara Nossa, eu até ganhei um... Ganhei até um Rasengan Ih, rapaz, eu acabei de falar, né, o que eu peguei, né, velho? Ups Não queria falar não, né, mas eu acabei de falar sem querer, velho Mano, o azar que eu tive é que eu não peguei comida, mano Você acredita? Tô louco Eu não peguei comida, mano Deixa eu ver se eu consigo derrotar isso daqui Ai Nossa Mano, se eu conseguir derrotar essa Kurama aqui, mano Vou ficar muito feliz, velho Vou ficar muito feliz Nossa, mas essa Kurama tem muita vida Calma É, mas eu tenho regime, mano Ah, mano Ô, Paulo, você já tá conseguindo derrotar de bom uma Kurama, velho? Não Não? Não Então, eu também não, velho Tô aqui passando mal Não, Itachi é muito forte, meu Deus Nossa, Itachi, Itachi é logo o Edo, né, mano? Eu acho que é mais fácil você lutar contra uma Kurama do que contra Itachi, mano Olha eu dando dica aí Ô, louco É, tô falando Eu acho que é mais fácil Mano, eu acho que eu vou negociar você com comida, mano Você tem comida aí? Eu tenho Mano, o que eu tenho aqui? Eu dou uma capa por comida, mano Ô, louco É, mano, mas, tipo, tem que ser bastante, tá ligado? Tão 32 pães aqui Não, é, ótimo Serve Serve muito Cadê você? Calma aí Paulo, já Deixa eu te falar que eu já tô bem, mano Deixa eu te falar Cadê? Eu tô aqui perto, lá do Spawn Cadê? Você tá um puti aqui Mano Eu não tô te vendo Tô aqui, ó Deixa eu ver se Achei, achei, achei Achei, achei, achei Aqui, ó Você tá com a asa da Conan, né, mano? É, da asa da Conan Porque você é um cornão, né? Piadas Valeu, Paulo Valeu pela comida, mano Depois eu te devolvo essa comida aí, véi Devolver um caramba Nunca mais vai viver na sua vida Ai, ai Bom, eu já vou pegar meu primeiro modo aqui Primeiro? Eu tô pegando meu segundo, fi É, Paulo É o que eu falo, mano Pra ir na pra quem tem, fi O que? Calma Nem a pau Ah, isso não aconteceu comigo Logo comigo Mano Uh, equipei meu modo Eu tava com o inventário cheio E comprei meu modo E não contou Nossa Mas então, aqui tem Ih, rapaz Ah, tá Entendi, então Entendi Eu tenho também outro MK1 aqui Tô com dois MK1 da Kurama Bom Vamos fazer o que, né Nossa Calma Achei, 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 achei Achei meu modo aqui Caraca, meu modo tava no chão, mano Bom, Paulo Agora vai ser difícil de pegar o pai, mano Dá Dá pernada, fi Nossa Tô muito atrasado Muito Não, você vai ter que dar pernada agora, mano Muito atrasado É, tem que dar pernada Deixa eu ver se eu consigo derrotar até o Itachi aqui, mano Deixa eu ver Nossa É, o Itachi, ele Mano, eu quero ver se ele também vai ter um drop bom, né, véi Porque eu tô aqui lutando contra o Itachi, mano Se ele não tiver o drop bom, vai ser horrível Mano, mas ele Sei quem matar, mas aí agora eu descobri quem que matar certinho A Kurama, véi Já soltei a play aí pra você A Kurama mata fácil? Não, ela não mata fácil, tá ligado? Mano, mas ela tem um drop Meu Deus, minha vida Ela tem um drop bom, mano Basta se saber jogar Beleza O que que o Itachi dropa? Oxi Eu matei o Itachi Ele dropou o Sharingan do Kakashi, mano Ô, louco Não, ô, louco É, ô, louco literalmente Isso daí é ô, louco mesmo Ele é ô, louco, mano Eu peguei e pô Calma Jogar isso daqui fora Safe Beleza É o que? Vou ver o que eu consigo aqui Com o carinha aqui Ah, tá gaguejando Não, gaguejando Tá cochichando aí Tá falando com quem? Com ninguém É Galera, se eu falar pra vocês, mano O Paulo deixou de aparecer aqui no canal Pra ficar falando com as menininhas da internet, tá? Olha aqui Ô, Paulo Vou te dar uma ajuda, pode? Eu tô noob aqui Aí, ó Que dá Ficar só falando com o menininha Esquecer do Minecraft Você viu? Ah, é Você viu o que acontece? Viu? Corrompe um homem Beleza? Meu Deus Eu tô muito forte, mano Eu tô muito forte Nossa, Paulo Mano Você vai entrar muito na boqueta, mano Tá Calma Paulo Eu vou até te ajudar, Paulo Nessa Calma aí Você tem quanto? Falta quanto de TP pra você comprar o segundo modo? Você me ajudou com o pão aqui? Cadê você? Então Falta muito, mano Muito? Tô com 100 de TP ainda Ah, tô Cadê você? Ah, tô vendo aqui Aqui, aqui, aqui Olha aqui pra trás Ó, ó o presente, ó Ó o presente do consagrado Se liga Toma Não toma, tá? Pega aí Calma Vê se você vai servir pra alguma coisa Serviu? 500 já Nossa, valeu Você vai estar comprando o segundo modo, Paulo? Já Já O seu segundo modo Tá bom, Paulo Ô, Paulo Então você fica aí com o seu segundo modo Que eu tenho algumas coisas pra fazer, tá ligado? Ih, o cara me dropou aqui o Renegando Supremo Tá, não quero não, mano Ó Eu tenho algumas coisas aqui pra fazer, Paulo Enquanto você fica aí Nessa sua Marmolagem aí, tá ligado? Eu vou fazer o que gente grande faz normalmente, mano O que? Ué, você vai derrotar o Ender? Vou Ué? Ah, você tá demorando, mano? Cara, calma aí O cara mó enrolado, galera O cara mó enrolado A gente teve o mesmo tempo, velho O cara aqui, ó Mas acabou o tempo já? Não, mano Você ainda tem Dois minutos Nesses dois minutos vai ser o tempo Que eu vou derrotar o Ender Dragon Você quer passar quanto? Tá, mano Calma Mano, eu vou zerar o Minecraft, galera Ele não vai ter feito o último modo dele Mas vai ser muito vergonhoso Vai ser muito vergonhoso Mano, tô indo Ih, rapaz Calma Cara, eu tô lagando um pouquinho Isso não é desculpa Beleza Eu tô aqui tentando pegar aqui umas coisas, mano Galera, mano Enquanto o Paulo vai fazendo as marolagens dele Mano, eu vou zerar o Minecraft só pelo roleplay, tá ligado? Cadê? Cadê o Ender Dragon? Cadê? O Ender Dragon tá por aqui Mano, deixa ele descer Fica vendo Eu vou dar só uma paulada no Ender Dragon, Paulo Mano, vai ser muito engraçado, velho Ai Nossa, não Ele não morre em um hit Nossa Pilantra Calma Nossa, o Ender Dragon tá um hit, Paulo E aí, Paulo Como você tá aí? Ah, eu tô mais ou menos, cara Calma Maluco, peguei Tô muito novo Bati no maluco aqui Cara, eu já soltei a Play, mano Farming Kurama, velho Então eu não tô achando Kurama Certeza? Não, tem duas ali na frente, mas Então, tem duas ali na frente Vai lá, fi Perderam tempo aí, mano Eu vou zerar o Minecraft e você vai tá aí, mano Fica vendo Eu vou voltar, mano Você vai ver Eu vou voltar zerando o Minecraft Ó, o Ender Dragon vem aqui Zerei o Minecraft, Paulo Eu zerei o Minecraft, Paulo É sério, mano Fiz um speedrunner aqui com o Paulo, mano Beleza, galera Deixa eu pegar só meu XP aqui E agora eu vou voltar pra amassar o Paulo Só pra falar, Paulo Você tem 10 segundos, tá, mano? Beleza, beleza Ó, tô aqui Nossa, o negócio tá até de noite Meu Deus, cadê você, Paulo? Mano, eu tô aqui Consegui matar um Akurama Matou, matou? Falta o quanto a gente tem feito pra você? Vou pegar Vamos ver, vamos ver Ó o olhinho Ó o Sasuke aqui, ó Com a roupa da Kati Com esse olho aí Ih, rapaz, obrigado, mano Valeu, falou 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 Já era, mano Aí, galera Agora eu tenho dois modos, mano Agora eu tenho dois modos Se liga Toma Toma Ih, Paulo Obrigado aí pelo modo, mano Volto sempre Eu não consegui falar nada Eu só tenho um tempo pra chorar Não é zero Tá aí, tá aí, tá aí Só porque o Paulo tá meio quietinho hoje, galera Mano, antes de tudo, Paulo Vamos Pô, mano Vamos fazer a play de deixar de dia aqui, mano Num passe de mágica Pra tirar o PV final Ó Galera, no passe de mágica vai ficar de dia, ó Um Dois Três E Aí, Paulo Tá de dia Vamos tirar o PVP, não? Bora Você tá pronto mesmo? Deixa eu ver seu modo Mas eu tava com seu modo antigo, mano O câmera é lerdo, macho Aí, eu te vejo Demorou, então Você tá pronto, Paulo? Tô pronto Um Dois Três E Vai Falendo Posso bater? Meu Deus do céu Meu Deus Evaldo, dá dano? Caraca, mano Dá dano? Ah, eu consigo resistir um pouco, né? Tá com ganho de vida aí Isso aqui dá dano? Por quê? Não Não Nossa Foi Foi Pendeu 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 O que aconteceu? O Paulo Zonjutsu do Hine Sharingan Que acaba com o mapa, galera Se liga no que vai acontecer com o mapa, mano Nossa Mano Aí, Paulo Aconteceu que os dois morreram Mas eu não vi quem ganhou, não, mano Mano, mas Eu vi que teve um estrago Tipo, muito grande no mapa Cadê? Tá pra cá, mano Mano Mano, mas tá um estrago imenso, velho Você 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 tinha noção que você ia fazer isso, mano? Eu não, mano Sei lá Eu achei que só ia ter um poder normal mesmo Um poder normal Toma um poder normal, velho Mano, eu quero ver onde Mano, eu quero ver o estrago, velho Eu não lembro onde nós estávamos tirando o PVP, velho Deixa eu até reativar meu modo aqui Já reativei aqui Achei Meu Deus do céu Olha o lag Mano, olha a cratera que você abriu no mapa, Paulo Pô, mas agora Ah, poxa, mano Olha isso, Paulo Nossa, tá dando até lag aqui, velho Nossa, mano E aí, Paulo Vamos tirar outro PVP, então, mano? É, isso aí não valeu, não, velho Você tá maluco? Deixa eu só sair de cima do chaco aqui Vamos tirar outro PVP, então? Ih, não tem um chaco Ih, rapaz Hum, dano Acho Deixa eu só Coisa só mais um pouquinho de chaco aqui Cara, eu vou fazer uma coisa Eu não sei se esse daqui vai ser considerado roubo Mas eu acho que não Onde você tá? Eu tô aqui Deuê, dano Aê, moleque Tá aqui, ó Cadê você? Tô aqui Perto da explosão Vem pra cá, tá me seguindo? Vem aqui, vem aqui Aqui tá dando um lag, mano Nossa, Paulo Tu conseguiu cagar no mapa Vai, Paulo Um, dois, três Valendo Vai Vamos ver se eu vou dar dano agora Meu Deus Deu dano? Cara, eu tô num lag Meu Deus Nossa Vamos melhor de dois Vamos melhor de dois Será? Será que deu dano? Vamos melhor de dois Vamos, vamos Pode ativar o modo Ativa aí Mano, galera Deixa eu tirar esse lag aqui, mano Na moral, mano Aqui Arroba aí Calma aí Type Gol Item Galera, assim que se tira lag do Minecraft, tá, mano? Tá começando a jogar mine agora no manjo disso Mas pronto O lag saiu Aê, vamos Vai, Paulo Um, dois, três E valendo Ó Um Dois Três Pode bater Vou contar até sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oxi, cadê você? Meu Deus Meu Deus Parabéns, Paulo Você morreu pro meu queixo, mano Aí apelou Eu falo qual a sensação de morrer pro meu queixo, mano Como assim pro queixo, mano? Eu coloquei o mouse no queixo e fiquei jogando com o queixo Ah Qual é a sensação de morrer pro meu queixo? Ah, normal, né? Então, falou então, mano Falou Cinco dias sem Sem jogar, mano É tristeza Galera, muda a época, mas o Paulo sempre vai ser freguês, mano Sempre Mas é isso, rapaziadinha Eu vou ficar no convite por aqui Esse foi o vídeo que eu posso comprar o que eu quiser Aqui na Naruto Jedi Se você quer continuação, comenta Se não for inscrito, inscreva-se no canal Pra gente bater 50 Me inscrito até o final do ano Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau